Ser o primeiro é sempre muito importante e é por isso que o Shopping News hoje está aqui na Estelar Imóveis, a primeira imobiliária de Mogi das Cruzes a conquistar o certificado ISO 9001. Excelência no atendimento e no procedimento. Aqui você encontra o que há de melhor na hora de locar, vender ou administrar o seu imóvel. E é para falar sobre isso que eu estou aqui ao lado da Erika, não é Erika? Isso mesmo, temos locação, venda e administração, residencial, comercial e industrial. Também temos casas, apartamentos, terrenos e galpões. Tudo isso com a melhor equipe de corretores à sua espera. Um corpo jurídico aqui dentro da imobiliária à sua disposição para garantir a tranquilidade na hora de você fazer um bom negócio. Então aproveite, venha para a Estelar Imóveis e é fácil chegar até aqui. É muito perto, no centro da cidade. O endereço? Rua Senador Dantas, 481 Centro da Cidade. E um detalhe, tem uma equipe de manutenção na sua residência. Quando você deixa um imóvel aqui para alocar, a Estelar Imóveis tem uma equipe completa para fazer a manutenção do seu bem. E é claro, deixar você muito mais tranquilo. Telefone? 4726 5055 4726 5055 Você já sabe, são mais de 10 anos no mercado. Estelar Imóveis, acesse aí. www.estelarimóveis.com.br Vem pra cá! Vem pra cá! www.estelarimóveis.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto